Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar naturalmente o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o Sr. Comandante Nacional Operacional, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, não posso deixar de começar esta minha intervenção sem manifestar um profundo lamento pelo facto que o Sr. Secretário de Estado vir à Assembleia da República a apresentar o décimo de 2007 após o início da época oficial de incêndios florestais. Disse o Sr. Secretário de Estado que esta é uma causa que nos une. Também pensamos nós isso. Esta Comissão de Agricultura inclusivamente criou um grupo de trabalho de acompanhamento aos incêndios. Pensávamos nós que o respeito e a solidariedade que é devida com esta Assembleia da República obrigaria o Sr. Secretário de Estado a vir apresentar o DSIF a esta Comissão, não digo antes de o apresentar no país, mas pelo menos antes de se iniciar a fase de incêndios florestais. Por isso, Sr. Secretário de Estado, não podia deixar de lamentar esta incidência. Como também não podia deixar de lamentar o facto de, é usual nesta apresentação, ser distribuído por todos os Srs. Deputados o DSIF em papel. Confesso que hoje não estamos muito na época do papel, mas o ataque informático a que temos tido, a que teve lugar, impediu-nos muitas das vezes de aceder a alguns documentos, que era importante que o DSIF hoje fosse aqui apresentado, e eu, sinceramente, vinha a contar com isso. Mas acabei por fazer bem e tive de tirar uma fotocópia que aqui faz parte desta também minha intervenção. Começa mal, Sr. Secretário de Estado, como começou mal o ano de incêndios de respeito. E queria aqui também dizer o seguinte, não vamos começar já a atribuir a responsabilidade já à seca, porquanto a seca que se faz sentir é preocupante a outros níveis, mas também a nível de incêndios muitas das vezes não é prejudicial antes das fases mais gravosas, porquanto um período de grande umidade também faz aumentar a vegetação e desde logo o combustível em presença. Sr. Secretário de Estado, é para todos nós e também para si a convicção de que a coluna vertebral de todo o dispositivo que aqui apresenta são os nossos bombeiros. Essa também é a nossa convicção, a convicção do PSD. O Sr. Secretário de Estado teve já a oportunidade de referir isto exatamente numa intervenção que teve lugar noutro fórum que não neste. Não acha o Sr. Secretário de Estado que num tempo em que a austeridade acabou, num tempo em que se aumentam e bem o salário mínimo das pessoas, o rendimento das pessoas, não seria também tempo de aumentar a compensação aos bombeiros que se mantém em 45 euros por dia? Sr. Secretário de Estado, como disse, a importância das associações humanitárias dos bombeiros voluntários é muito relevante no desenvolvimento do dispositivo. São as bombeiras e os bombeiros que fazem o verdadeiro combate aos focos. Consideramos muito importante estabelecer como objetivo garantir a permanente segurança dos operacionais envolvidos no tirado das operações. Sr. Secretário de Estado, para nós, PSD também, é muito importante a saúde financeira das associações, nomeadamente do ponto de vista dos meios que estão ao seu dispor. Sr. Secretário de Estado, atualmente, esta saúde financeira está gravemente afetada pelas dívidas do Estado, nomeadamente do Ministério da Saúde. Isto pode ter em causa a operacionalidade dos bombeiros na próxima época de incêndios. Sei bem que vai dizer que não pode responder pelo Ministério da Saúde, mas pode, Sr. Secretário de Estado, porque é a sua tutela, perguntar ao seu Governo em nome dos bombeiros para quando o pagamento integral das dívidas que já levam grande prazo. Sr. Secretário de Estado, tive a oportunidade de imprimir a página número 17 do DECIF, em que se estabelecem objetivos e metas a cumprir, tal como neste, como nos anteriores. O Sr. Secretário de Estado já referiu que fez uma criteriosa avaliação do ocorrido em 2016. Perguntava-lhe e pedia-lhe se pode partilhar com esta Assembleia da República essa avaliação criteriosa que fez, porquanto nós sabemos que são estabelecidas metas e, como qualquer plano, estabelece metas, e era importante para nós depois fazermos a avaliação das metas previamente estabelecidas. Sabemos que, também, como no ano passado, uma das metas preconizadas procuraria que a superfície florestal não ascendesse a 0,8%, ou seja, cerca de 25 mil hectares. Ora, em 2016, a área ardida foi mais de 150 mil hectares, dos quais cerca de metade foram florestas. Sr. Secretário de Estado, ou seja, três vezes a meta definida no Plano Nacional de Diferença de Floresta contra Incêndios, que está de acordo também com o DECIF que agora é apresentado. Por isso, termino dando-lhe conta desta nossa preocupação e gostaria de saber se efetivamente está disponível para partilhar com esta Comissão e com todos os deputados a avaliação que fez do passado e também, obviamente, daquilo que se vier a passar neste ano. Muito obrigado. Obrigado.